Ao sentir o mundo ao meu redor Nada vi que pudesse ser real Percebi que todos buscam paz em vão Pois naquilo que procuram não há solução Não há solução Só em Jesus A paz real eu pude encontrar O seu amor pude experimentar Me entreguei a Cristo E a vida eterna vou gozar Posso ver Que você não é feliz Vou dizer que não podes ser feliz Se continuar a procurar em vão Em caminhos que não trazem solução Não trazem solução Só em Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus A paz real você vai encontrar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar Vem a Jesus Cristo E a vida eterna faz gozar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar O seu amor vai experimentar